Mas então, vamos lá, é o que eu costumo dizer, para mim todo técnico, eu já falei isso várias vezes, não respeito nenhum técnico brasileiro, inclusive o Kuka para mim, o Atlético ontem, quando ele toma o gol e ele precisa fazer um gol, ele foi no Bumboa meu boi, empilhou, os caras não tem tranquilidade, e aí, assim, o Kuka não é problema meu, o Kuka é problema do Tomás, eu quero falar do Renato, você está de paz e amor com o Renato? Cara, como é que eu posso ficar de paz e amor com um cara que ele está ganhando o jogo de 1x0 contra o Atlético Mineiro, aí ele tira Everton Ribeiro, ele tira Bruno Henrique Gabigol, e ele bota Bruno Viana, ele bota o outro lá, o Rodinei, que meteu a bola na trave, no assorte do caramba, e meteu um outro cara que eu não lembro o nome aqui agora, acho que meteu o René, uma coisa assim, eu sei que o final do jogo, o Flamengo estava com 3 zagueiros, 3 laterais, 2 volantes e o Vitinho isolado lá na frente, então, não tem como, assim, o Renato teve entrevista ontem todo pimpão e tal, mas ninguém engoliu isso, ele continua achando que a gente é idiota, mas a gente não é.